E pequenininho, você é filho único? Não, meu Deus. São quantos irmãos? Você acha que pobre tem filho único? Não sei. Não sei. Ó, filho de pobre aqui, rapaz. Nossa, a televisão não tinha nem imagem. A gente tinha que pôr aquele negócio colorido na frente pra poder ver que era muito colorido. Rapaz, é só em eco de noite. É mesmo? São seis irmãos comigo, sete. Nossa, e todos da música? Olha só, seis irmãos não muito contentes. Minha mãe foi lá e adotou mais um. Ótimo, maravilhosa. Olha isso, que coragem. Maravilhosa. Então somos em sete irmãos e ninguém era da música. Ninguém era da música. Você perguntou se eram todos da música. Ninguém. Ninguém. Nem familiar, nem tio, nem tia, nem vô, nem vô, nem ninguém. Ela tem orgulho de você? Poxa, olha, minha mãe tá lá em cima. Eu tenho certeza que ela tem muito. Muito. Eu consegui dar um presente pra minha mãe que foi levar ela no Dia das Mães. Não vou chorar, não vou, não vou. No SBT, no programa da Carla Pérez. Você lembra que a Carla Pérez tinha um programa? Canto e dança. Canto e dança. E ela fez uma surpresa pra mim nesse dia no Dia das Mães. Que lindo. Eu pude provar pra ela que todo sonho, independente da distância e da ausência, jamais vai fazer extinguir o que você sente, o que você quer, o que você luta. eu acho que quando você acredita naquilo que você faz, eu acho que não existe fronteira, não tem barreira nenhuma.